É que o pai tá ron, tipo o Neymar, tô tranquilinho, outro pata... Ô, novinha, eu quero te ver contente, não abandona o pão de idade, né? Mas que porra é essa? Senão tu vai morrer. Bateu na turra, hein, tu? Ah, eu morri, eu morri. Bascoço. Ah, não, véi. Todo mundo morreu. Eu morri. Eu não tô enxergando. Ó, os caras, tudo aqui na minha frente já. Meu Jesus amado, não tem uma arma aqui. Que merda, véi. Tô tudo aqui embaixo? Eu caí aqui em cima, mano. Que merda, hein? Eu vou pular aí, você levanta aí, ó. Peguei um. Eu não morri não, eu caí lá de cima e não morri, véi. Cuidado aí, eu tô sem kit, eu tô sem nada. Eu caí lá de cima e não morri, mano. Aqui, tem outro lá na casa, cuidado, hein. Cadê o outro? Eu tô no galpão. Ali, ó. Pegou da torre? Não, tá vivo lá ainda. Peguei o da torre. Tô chegando, tô chegando. Tá onde ele? Na salinha, na salinha. Tá vendo? Pegou? Morreu. Tá aí. Ah. Tem aquela arma? Não vou que você não... Não. Ela só corre, mano. Diego dos Santos meteu o dedo. E aí, meu truta, tá ouvindo aí? Ouvindo, meu parceiro. Qual que é a pica? Ô, tu é da VK? Sou. A coisa tá no mesmo squad, hein, meu parceiro? É nada. É. E agora? O que que nós faz? Tu é o quê? Tu é jogador? Nada, cara. E só usa tags. Só da VivoCade, só. Joga com legada lá, porra. É stream, tu? Nada. Sou jogador de casual, cara. Ah. Então não é pro... Tu não é do time, não. Não, cara. É só usar... Só carrega tags, só, cara. Não é só da VK. Entendi, entendi. Qual que vai ser? Vai, vamos tentar? Como é que é? Se quiser deixar pro final aí. Então fala o seguinte, ó. Eu vou pra aquela casa ali da escola e você... Sei lá o que você faz. Beleza, eu tô lutando aqui. Calma aí, vamos aí. Vamos falar aí, calma aí. Não conhece o Guquinha mod da VK? É nada. Você conhece ele? É eu, porra. Seu rabo. Não é eu, cara. Beleza. Guarpei dois squads ali, ó. Tu matou a minha amiga, porra. Tu matou a minha amiga. Eu não sabia, cara. Eu ainda tentei conversar ainda, mano. Eu liguei o global. Tô jogando solo aqui, ó. O menino morreu. E quem foi que fez a smoke ali? Quem foi que fez a smoke ali? Foi eu, pra chamar a atenção. Ah, eu pensei que tinha outro lá. Eu matei lá. Não. Ah, entendi, entendi. Então nós se vê no final aí, meu brother. Tira a roupa, tira a roupa. Valeu. Tira a roupa, tira a roupa. Ela tem um zigue-zague tipo a play, mané. Manda ele pra live. Me manda ele pra live. Luquinha tá mandando ele pra live. Pra nós jogar uma, fala aí. Ele tá falando que tem cara na direita. Direita? Ele tá falando que tem caralh 쉽inho. Ele tá fazendo. Ele tá falando que tem emoção. E aí Meu Deus, estão se xingando aqui Eita, cara, gente O cara pediu um blindado ali, velho Aô Tem um cara passando tua kill Passando tua kill? A tua kill não, a tua O teu movimento Falando onde eu estou, é? É, a tua localização Correu com o gás O cara Na direita Tá, tá, tá O que é isso? 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 O que é isso?